Fala aí família top no gás! Fala aí galera! Galera olha só quem é que veio nos prestigiar aqui hoje foi Adelso com sua esposa Maria e galera olha só pensa numa pessoa assim como um bom nordestino galera olha só eu tô aqui impactado pela pessoa que Adelso é e que a esposa dele também é galera olha só Adelso ele é um flamenguista aí ó! Porteiro do Megão! Porteiro do Megão! Então você que acompanha o canal e se quiser saber um pouquinho da história desse homem Porteiro do Megão lá no Instagram! Vai lá no Instagram lá! Isso! Tem no canal do YouTube também né? Tem! Tem no YouTube também! Tem no canal do YouTube também! Então galera ó! Show de bola! Então Adelso aqui veio trazer o carrinho dele aqui um Voyage 1.6 8 válvulas tá? É 2016? 16 e 17! 2016 e 17! Veio trazer aqui pra gente dar aquele talento! Fizemos aquele ajuste! A princípio ele veio no intuito de colocar o variador! Combinei com ele o seguinte! Adelso vamos fazer um ajuste no teu carrinho primeiro e vamos ver se a gente melhora a performance dele! Melhorando a performance é claro que o consumo a tendência é melhorar também! Então ele aceitou o desafio! Fizemos o ajuste sem botar o variador! Já teve mudança né Adelso? Boa! Top lugar né cara! Top lugar! Isso aqui é top lugar! Gente primeiro eu quero agradecer a você Márcio pelo carinho! Pela pessoa que você é! Eu não estou falando do profissional Márcio! Eu estou falando da pessoa Márcio! O profissional é indescutível! Agradecer! Mandar um abração lá pro Danilo! Danilo sou teu fã também cara! Pô! É muito show! E falar que... Pô gente! Vem! 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 Vem aqui no Peninha guys! Vem! Aqui em Piedade é top! Top no gás cara! Top no gás cara! O cara é muito! Muito humano! O cara é profissional humano! Uma pessoa maravilhosa! Como dizem eles? Top no gás! É isso aí galera! Olha! Na verdade eu posso falar uma coisa assim! Que tem pessoas que às vezes vem em nossa vida que ela vem pra impactar! E olha! Eu conheci a Adelso hoje! Mas galera! Parece que eu conheço assim a Adelso assim! Há 20 anos! Vamos dizer assim! E olha! Pensa numa pessoa assim com astral! Como um bom nordestino né! Que o nordestino é assim! Não é isso! Pensa num povo que gosta de acolher! Como diz o outro! Oxe! Oxe! Então galera! Olha só! Estamos aqui! E eu tô assim! Assim! Lisonjeado! Eu tô me sentindo aqui! Privilegiado! De receber essa pessoa ilustre aqui na nossa! Nossa humilde oficina! E assim galera! Pensa num povo assim! Que tem esse coração assim! Acolhedor! E como fala um bom Pernambucano! Um bom nordestino! E fala assim! Quando você vem na minha casa! Vem comer uma comidinha! Uma comidinha! Uma comidinha! E olha só! Eu tenho amor! Um carinho muito grande! Por esse povo aí do nordeste! E assim! Se o senhor permitir! É claro! Que dia 9 de janeiro! Tô indo pra Recife! E eu dia 2 de janeiro! Tô lá em Recife! Tô lá na Paraíba! Eu vou estar em... Campina Grande! Eu vou estar em Campina Grande! Que é a cidade dela! E vou estar em Guarabira! Que é a minha cidade! Olha só! Minha sogra nasceu em Guarabira! Minha terra! Minha terra natural! Guarabira, Arassagia ali! São tudo vizinho! Eu conheci! Eu tive o privilégio aí de conhecer Campina Grande! Guarabira! E tem uma galera aí! Que é o Adeilmo! Manuel! Elso! André! Essa galera toda aí que já trabalhou comigo! Que é lá de Campina Grande! Vou visitar! Deixar um abraço aí pra vocês aí! Um abraço top no gás! É isso aí! Top no gás! Então galera! Fizemos aí esse ajuste no carrinho dele! Ele vai fazer o test drive! Vai ver como é que o carrinho vai se comportar! Então se de tudo não chegar no esperado aí a gente vamos... Nós vamos fazer aí colocar o variador depois! Mas a princípio fizemos só o ajuste e o carrinho ficou top! No gás! No gás! No gás! É isso! Então se você tiver seu carrinho e quiser fazer o teu ajuste... É claro! Às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir alguns cabos de alguns programas... Mas nós aqui nós temos assim... Boa vontade! Tá bom galera! Então se porventura não tiver o programa para te atender... Mas a gente está sempre aí tentando aí... É... Conseguir os programas aí de outras marcas... O cabo também! Que não é só o programa! O programa é até mais fácil de arrumar! Às vezes tem dificuldade com o fornecedor que às vezes... Pelo fato de não trabalhar com a marca... Eles não querem vender o cabo! Então a gente às vezes tem essa dificuldade! Mas temos aí a boa vontade! Então galera! Se você quiser nos prestigiar, nos procurar... Pode procurar no telefone 021-2595-6535... Peninha Autogás de Piedade! Valeu galera! Valeu! Um abração! Um abração! Ele vai fazer o test drive e vamos ver como é que vai ficar o resultado! Vamos liga! Valeu galera! Então se você ainda que não for inscrito no canal... Vai lá! Se inscreva no canal! Deixa lá no sininho lá... Marcado lá todos os vídeos... Para que você possa acompanhar aí... As novidades aí do mercado aí do GNV! Vai acompanhar toda a história do Top no Garden! É isso aí! Se você quiser saber um pouquinho da história desse homem... Corteiro do Mengão no Instagram... Corteiro do Mengão! Já fez até um vídeo lá também, não é isso? Tem! Tem! Tem lá dois comerciais... Tem vídeo! Tem história de indo para Lima, no Peru... Tem um patrocínio... Foi muito legal! Muito legal! E outra coisa gente! O amiguista de coração! Márcio! Muito obrigado de todo coração! É maravilhoso! Maravilhoso estar aqui! Posso te falar uma coisa? Pode! Eu ganhei meu dia! Muito obrigado! Muito obrigado! Quero te agradecer e glorificar a Deus pela simplicidade da vida desse homem! Pensa no homem assim com o coração maravilhoso! Coração lindo! É muito gostoso! E são pessoas que entram na nossa vida para mudar... Assim para... Para acrescentar em nossa vida! Então... Esse homem é... É isso aí que eu estou falando! Muito obrigado pelo carinho! Está me faltando até palavras para falar um pouquinho mais dele! Muito obrigado pelo carinho, Márcio! E posso dizer uma coisa! Faço das suas palavras as minhas palavras porque eu não tenho mais o que colocar! É isso aí! Então... Muito obrigado por você ser esse profissional excelente! Uma equipe maravilhosa! Um respeito imenso! Então... Muito obrigado pela sua pessoa, pelo profissional e pela equipe! Um local maravilhoso! Maravilhoso! E você... Só Deus para explicar! Amém! É isso aí! Então galera! Isso aí é a família Top Nugás! Então... Assim... É... Falta até palavras para falar! Pelo carinho que a gente recebe dessa família maravilhosa! E olha! Eu amo essa família Top Nugás! Tá! E o Danilo está lá! Está lá no Nordeste! O Danilo está lá em Fortaleza! Fortaleza! É isso aí! Então... Desde já quero deixar um abraço aqui para o povo aí de Fortaleza! Recife! Campina Grande! Campina Grande! Tá! É... Da Bahia também! Que a galera da Bahia também que vem nos prestigiar! É... Sergipe! Olha rapaz! Vou pecar aqui um pouquinho! Rio Grande do Norte! Que vai faltar! Eu vejo o Danilo falando muito no Rio Grande do Norte! Descendo mais um pouco, né? Então... Pessoal do Sul também! Maravilhoso! Maravilhoso! É isso aí! Abraço a todos! Quero deixar já um abraço para essa galera aí! Valeu família Top Nugás! Eu vou parar aqui senão o vídeo vai ficar muito esteso! Valeu! 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 Tchau! 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 Tchau!